Fala galera, começando mais um vídeo, estamos trazendo aqui no Mapa Bahia né, hoje estamos no turismo, a galerinha aqui já embarcou né, só inicializando aqui a filmagem para a gente seguir viagem. A galera passou o dia todo aí hoje né, no churrasco desde ontem aqui, galerinha lá do posto, eita povoado, povoado de que mesmo? Do Wingu né, não povoado do quilômetro 720, vamos saindo aqui próximo do posto 58, então vamos lá. Escanhazão aqui, essa bela vista né, essa empresa é da Paraíba, a gente toma no turismo aqui. Vamos buscar a galera aqui no sítio resort né. Vamos buscar a galera aqui no sítio resort né. A gente tá usando o pack de pneus né, botei da Goody, tem vários tipos de pneus, várias marcas, e é... As rodas são do Pisc Game né, os... Os cromadão aí, o melhor cromado. Esse cromado aqui é mais top do que o do G8 do Delgado aí. Seu tabuco, será que... Será que... Essa cromada aqui brilha demais, cara? E essa skin foi feita pelo Joanos né. A skin antiga aí, na época que o Joanos fazia minhas skins. Foi que ele recuou aí e me esqueceu aí. Agora quem faz minhas skins é o Rafael Rosa. Seu tabuco tá com no seu bicho aqui, tá com no seu bicho. Paz no seu bicho, é um baixo aqui na parte da mesa... Não, 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 não... E assim... Eu tenho que... A gente, né, é um coração que eu tenho. Não, não, não... O que for, é um bicho. É um bicho que eu tenho que descobrir, mas um bicho. Tá bem aí, que ele vai ver, não dá para ver... É um bicho, né, sim? E aí, eu vou deixar no meu bicho ali. Eu vou deixar o bicho. Tá bem, não. Eu vou deixar o bicho aqui. Esse bicho que é um bicho aqui, hein. E na descida, os carros podem voar tanto de lá quanto de cá Ainda bem que o Scania aqui, tem um pé pesadão aí Pisar o Scania aqui, vai que vai Então vamos até quilômetro 720 né, povoado do quilômetro 720 aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver o bastante com essas bandas aí, tá tudo verdinho aí Bonito demais na SG, vê se ele tá louco A Scaniazão, topzera demais Era pra ter ultrapassagem, olha o trecho aí, eita O cara fez eu parar pra ela sair Trechão aí, uma retona, era pra ter ultrapassagem aqui Uma caída já da tarde né Vou pegar o pessoal já no finalzinho da tarde Vamos lá, vamos lá Tá bonito hein, essas montanhas do Bahia Olha que bichinho anda Aliás, olha aqui, pressão Eita, esse ônibus rodou muito ali entre a Paraíba, fazia a linha Gompessor, Arara, né? Era um ônibus de 8 da manhã, meio-dia e 4 da tarde, né? Direto para a Gompessor Aí tinha linha para a Lagoa Grande Tem linha para a Lagoa Grande, né? Entre outras cidades aí Não sei se Guarabira também, agora eu não lembro Chegando aqui, povoado 720, né? Não sei se Guarabira também, né? Não sei se quem ficou bonito demais esse tablet A Bela Vista com uma pintura dessa Aí depois botou uma pintura velha feia Mais feia, bem mais simples e feia ainda Então é isso aí, galera Isso não abre porta, né? Que é um modelo antigo aí da CD3D Shop Então é isso aí Vamos ficando por aqui Esse foi o videozinho de hoje Top demais, hein? Então é isso aí, vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu!